O Renato, Minas Gerais está em alerta, investigando uma nova morte de uma criança de 5 anos no último domingo e agora confirmado o segundo caso de raiva aqui no estado. A paciente é uma menina indígena e a Secretaria de Saúde confirmou que a criança de 12 anos segue internada no hospital infantil João Paulo II aqui em BH. Está todo mundo em alerta. A raiva é considerada uma doença infecciosa viral aguda. Ela é causada por um vírus do gênero liça vírus e acomete mamíferos, inclusive os humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da doença é de aproximadamente 100%. De acordo com o infectologista, no organismo humano, o vírus ataca o sistema nervoso periférico e pode migrar para o sistema nervoso central, levando à morte. A princípio, são distúrbios neurológicos que variam muito. A agressividade não é uma característica do homem, sim uma apatia e ele começa a ter uma paralisia progressiva. É óbvio que quando um animal silvestre, um mico, por exemplo, um ataque de um primata não humano, ele é muito grave, sempre é considerado grave. O de cão é um acidente secundário. A principal forma de transmissão da raiva aos seres humanos é pelo contato com a saliva de animais contaminados, sejam eles domésticos, como os cães e gatos, ou silvestres, como os morcegos. De forma geral, os morcegos que invadem as casas no ambiente urbano são morcegos frutíferos e incetíferos. Ele não tem a importância da transmissão da raiva. Porém, na fazenda, ele pode sim ter morcegos hematóficos circulando. Então isso é mais perigoso. No dia 3 de abril deste ano, uma criança de 12 anos deu entrada na unidade de pronto atendimento de Teófilo Ottoni, na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O paciente apresentava pelo menos sete sintomas de raiva humana. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, ele morava em uma aldeia indígena na cidade de Bertópolis e foi mordido por um morcego hematófago. O menino morreu no dia seguinte. A Secretaria informou que em todos os casos de raiva humana registrados em Minas Gerais até agora, o paciente morreu. Toda vez que tem um ataque de um animal doméstico, mesmo que em casa, isso varia muito. O animal silvestre sempre é considerado um ataque grave. Mas o animal doméstico, o proprietário deve avaliar e sim levar o veterinário à primeira avaliação e buscar um serviço de saúde. Tem que tomar cuidado, né, gente? É uma doença muito grave, né, tia? Principalmente quem mora na zona rural, né, Renato? Como explicou bem o médico. Renato? 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 Obrigado.